Tem um negócio aí chamado seta, viu? Você precisa dar uma seta pra mudar de faixa, viu? Depois é o motoqueiro que tá errado, né? Barbeira! Cada figura, hein, tio, no carnaval, maluco? Esse aí é o peito de aço. Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando? Bora! Isso aí, pessoal, tamo saindo aqui de São João da Boa Vista. Gasolina 3 e 85, tiozão. Vai vendo A diferença de ICMS De São Paulo Pra Minas Gerais É exatamente de 6,5% Só que a gasolina É bem mais cara do que isso, né meu Não é sacanagem, o pessoal lá de posse de carro Tiozão Baixa essa gasolina aí Tô de brincadeira com o povo, irmão Tanque cheio Vambora, subir a serra Eu e Thiago Luqueze Thiagão, motofilmador também O canal dele tá aí na descrição Desse vídeo E tá aí no card, aparecendo aí no card Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos que vamos Nem por cem conto Nem por cem reais Ah, Tiozão Vai vendo O barco é moço Tiozão O barco é moço Tiozão 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 Acelera, tio! O Thiagão tá na bota, twist dele anda pra caralho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A twist do menino! Com cesta macho o caramba, tio! O agulha é duro! Quem será o cara da BM, né meu? Será que ele conhece o canal? Deve ser de Poço de Calda, né mano? Essa aí deve ser quantas cilindradas? Mil? Quanto cilindrada será que é mil? E aí, irmão? E aí? Já vi os vídeos do seu já! Já? Sede São João? Sede São João! Fala na semana que vem! Chama Barbeiragem e Poço de Caldas! Beleza? Você dá uma olhada lá! Falou! Valeu! Obrigado viu! Tudo de bom pra você! Beleza! Bela máquina aí! Falou! É mil velho! Mil cilindrada! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ele quase caiu! Ele deixou pra acelerar em cima da faixa aqui! Tem vontade de ter uma moto potente assim? Ah! Eu acho que pra mim uma 600 tá bom! Tá bom né! É! Eu também tenho vontade! Você prefere a XJ ou a Hornet? Eu prefiro a MT-03! A antiga! Eu quero mesmo motor da 66! A zero? 0... 0... 03! 03! 03 é 300 né! A 2008... Saiu com o mesmo motor da T660! Ah! Tá! Eu quero essa moto! Uai! Depois eu vou pesquisar lá! Não conheço ela não cara! É! Custa uns 15 mil que arruma uma! É? O problema é você achar uma em boa condição! Mas ela é monocilindro né! É um cilindro. É. Você tá com o mesmo motor da Cicleta e Cicleta e Cicleta. Anda pra carai, né? É, anda bem. Anda bem. Não precisa mais cilindro. É. Ah, mas eu tenho vontade de ter uma quatro cilindro, cara. É, é. Eu tenho vontade de ter quatro cilindro, não. Eu tenho vontade de ter uma Hornet. Hornet, pra mim, só as quantias. Carburada? A Hornet carburada? Aí vale a pena ter ela. Eu já tenho vontade de ter aquela 2012 verde. A verde? A verde. Ela é injetada. Ainda vou ter uma, se Deus quiser. Lá nos Estados Unidos, como é que é a lei pra moto? A mesma coisa, você tem que ter carteira. Tem que ter carteira de motorista. É, pra moto e tal. Pode... Pode andar no corredor? Não. Não pode. É proibido. É proibido. Aí você tem que andar igual o carro. Na mesma faixa do carro. Na mesma faixa do carro. Tá dentro da cidade. Na cidade pequena. Você pode andar de moto sem capacete. Ah, é. Eu vi isso. É. Agora nas rodovias não. Nas rodovias você tem que estar de capacete. Lá... E tem umas rodovias lá que é rodovia particular. Que não é do estado. Não pode andar de moto. Vão baixar que as vezes fica polícia ali, ó. Tem não. Mas e... O controle de... Controle de radar, velocidade é fudido lá. É, exatamente. Lá... 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 É... Lá... Lá... é... um fote de pau capa hahaha a gente vê com toda a pele não dá mas também se der fuga o cara anota a placa e fudeu né a gente vê a gente vê a gente vê a gente vê Música 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 Tá em pé a moto dele Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu gosto que Jesus fala, a tua fé. A tua fé. É aquilo que você ouviu falar de mim. E gerou uma atitude na sua vida. Não foi a lei. Não foi a tua obediência. Não foi o teu sacrifício. Mas foi a tua fé. Você crê em mim. Você teve a tua fé. baseada na tua fé. baseada no que você acredita que eu fui e sou capaz de fazer na tua vida. a tua fé. É a tua fé. É a tua fé. É a tua fé que vai te curar. Não é sacrifício. Não é sacrifício. Não é obediência. Não é ritual. Não é campanha. Não é nada disso. O que vai te curar. É a tua fé. Em quem Jesus é. Naquilo que Jesus já fez. E ser capaz de transformar a sua vida. Amém? Que você e eu cresçamos cada dia mais em fé. Ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E orando no Espírito Santo. A tua fé vai sendo edificada. A tua fé vai sendo acrescentada. Amém?